Olá, boa tarde, olá, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Estamos aqui com mais uma grande entrevista. É a nossa entrevista de número 8, com o professor, doutor Johannes Anglmuller. E eu sou Jessinei Santos, estou aqui acompanhado da minha querida companheira Ana Lara Federico. E ela ficará hoje sob a responsabilidade de colocar a entrevista para frente. Bem-vindo, o professor, o doutor Johannes Anglmuller. E passo a palavra agora para minha companheira Ana Lara. Já dizendo que vocês podem mandar mensagens, os mensagens por chat, que eu vou estar manejando, eu vou estar observando, eu observarei no caso, as mensagens que foram enviadas. No mais, vamos à entrevista. Ana Lara, a palavra é sua, bem-vinda, minha querida. Bem-vindo, doutor Johannes Anglmuller. Muito boa tarde a todos e a todas. Muito boa tarde, Johannes. Como vai? Muito bem. Obrigada. Algumas palavras sobre o doutor Johannes Anglmuller. É um investigador, professor, doctor, difícil de resumir, porque é uma formação, además, muito amplia, puesto que o doutor Anglmuller começou com uma maestria em sociologia, que foi professora de sociologia. Depois começou seu doutorado, além de ser políglota, em París, com Dominique Mengenot, que conheceu, me parece, através de Jensen. Actualmente é professor de linguística aplicada e estudiante do discurso na Open University do Reino Unido. É coordenador de uma rede de investigadores internacionales, investigadores do discurso, que se chama DiscurseNet. E deixo a palavra para que nos fale de sua amplia e larga trayectoria. Muito obrigado, Ana, Laura, e a todos e todas em ALETE. É um grande plato ver vocês, é incrível. Adriana, Laura, Vivian, me encantam muito, é um grande honra. Vou falar um pouco do meu trabalho no contexto social e histórico, em que descobriu o análise do discurso na Europa. E vou falar um pouco do meu trabalho na intersecção entre discursos acadêmicos e políticos. E, como disse, eu sou o Johannes Angamula, ou Johannes Unger-Buller, prefiro a versão francesa. E sou especialista do discurso, professor do discurso na Open University do Reino Unido, agora. E o presidente do discurso NET é uma nova associação dos estudos do discurso internacional. E o temos fundado em París com vocês, com vocês, na ALETE, no ano passado, com Laura, com Cristina Arantibia. E foi um grande prazer organizar o congresso com vocês. E agora vou falar um pouco do meu trabalho, das minhas investigações. Em meu trabalho, o problema crucial, central, é a subjetividade como fenômeno linguístico e também social. E, de meu ponto de vista post-estruturalista, não somos sujeitos que falam, mas são falados pelo linguagem. E a pergunta é como somos construídos como sujeitos, que temos um lugar de que podemos falar, e fazer as coisas sociais na sociedade. E, em meu trabalho, uma pergunta mais importante, é como mobilizamos as etiquetas que circulam nas comunidades, as etiquetas que nos dão uma existência. por exemplo, temos dito que sou um professor de discurso. São duas etiquetas, duas categorias sociais, professor e discurso. E, normalmente, para falar nas comunidades, falamos com um conjunto de categorias sociais e de etiquetas, que nos dão um valor, uma posição, um lugar, sem que não podemos fazer uma diferença nos discurso. as etiquetas não são coisas personales, são coisas muito, muito sociais, que são feitas nas comunidades por muita gente e definem nossa posição em uma sociedade que não está igual. e é isso um pouco o meu problema central em meu trabalho. E o que vou fazer é falar de minha própria construção como objeto em nossos campos. E, por suposto, a etiqueta do discurso é totalmente central para definir-me como um investigador em um debate científico. E, quando eu comecei minha carreira de acadêmico há 25 anos, nunca teria sofrido em ser um especialista do discurso porque, neste momento, a etiqueta não existia. Em Alemanha, que eu quero dizer em Alemanha, sou alemã, neste tempo, nos anos 90, o discurso era um conceito com muitas excepções diferentes. Já era estabelecido no campo científico, nas ciências sociais e nas humanidades, mas não havia um sentido central. E é por isso que, para dizer que estou no campo do análise do discurso, não era possível. É porque não era muito preciso. E, por exemplo, há a filosofia de Joghann Habermas sobre a ética discursiva. E foi um atrasado de Foucault que conhecem. E Foucault, neste momento, nos anos 90, era uma figura bastante reprimida, não oficial na Alemanha, que estava dominada por Habermas. E, no final dos anos 90, a situação começou a mudar. E, temos visto o feminismo, por exemplo, com Judas Butler, os estudos do gênero e do queer, mas também havia, desde os anos 70, os estudos interaccionistas, pragmáticos, das conversas, por exemplo, na linguística e também na sociologia. E, também, existia o análise crítica do discurso e, o que não sabem, porque começou na Alemanha com Jürgen Siffre Dieger, é um grupo em Duisburg que havia começado nos anos 70, muito antes Fertlach e Wodach, e era um linguista um pouco periférico no campo acadêmico, que se interessava muito nos grupos discriminados, no anti-semitismo, etc. E o análise crítica do discurso neste momento para nós não era muito interessante na sociologia, porque na sociologia para nós a tendência construtivista e post-estrutivista era mais importante e para nós a sociedade era ou é uma construção social e a realidade é uma construção social e a pergunta é como entender as práticas discursivas que contribuem à a creação da realidade social e é uma coisa que normalmente no análise crítica do discurso não é tão central porque a sociedade e as estruturas do poder estão dadas e definidas e são fora do análise e então no início de minha carreira me interessou nos relatos de vida e a construção do sentido nos relatos de vida na Rússia e comecei com o primeiro viaje na Rússia para estudiar o cambio social histórico neste momento que era muito importante por 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 e eu fiz um trabalho de terreno uma etnografia entrevistas com russos em São Píter e era como uma visão muito hermenêutica e é uma coisa que era e é totalmente central na sociologia e na ciência social na Alemanha não é somente uma visão de fazer a investigação é dizer reconstruir revelar o sentido de um mundo onde há sentidos compartidos nas comunidades mas também uma prática muito concreta nas faculdades entre professores e estudantes e e é uma prática onde os professores têm tempo anos para estudar os grupos com suas prácticas e fazer etnografias e há correntes hermeneuticas e etnográficas importantes na Alemanha uma investigação qualitativa que me interessou neste momento e tentado fazer uma investigação sobre os sentidos nos grupos durante a peristórica e depois na Rússia para mostrar a visão de abaixo e é por isso que empatado com uma visão bastante hermeneutica e então segui viajando e a próxima etapa foi nos Estados Unidos onde encontrei a crítica literária deste momento nos anos 90 todos os debates sobre o post estruturalismo as teorias continentais e autor de Foucault e Derrida Lacan etc. E foi em primeiro lugar um professor americano que me inspirou muito e aplicou uma semiótica estruturalista para revelar as dimensões históricas nos textos literários e este descobrimento foi totalmente central para mim porque eu que venia da da hermenêutica não conhecia as teorias bastante abstratas e epistemológicas sobre a construção do sentido da Europa e eu vi discussões muito intelectuales que me interessaram muito e então imediatamente todo o trabalho sobre a hermenêutica que conhecia de Alemanha para mim era um pouco débil um pouco sem força analítica e intelectual e empecé com as teorias sobre o sentido sobre os significados na sociedade sobre a posição do sujeito no linguagem e havia todo o debate nas humanidades americanas e também decidí seguir com esta visión intelectual em Europa e regressar em Europa fora nos medios dos anos 90 e queria fazer mais sobre essas coisas e e comecei um doutorado com Dominique Maglou e é por isso que comecei com o discurso ao inicio era um interesse bastante teórico em umas figuras que conhecem e então me interessaram mais e mais em os objetos empíricos e em lingüística também e é por isso que paulitianamente deixaram a sociologia para convertirme em um linguista e o discurso como etiqueta que me define hoje começou com Maglou e antes nos Estados Unidos não existia a etiqueta de discurso era uma etiqueta de moda para referenciar figuras como Foucault nas humanidades mas não existia um campo de análise do discurso nos Estados Unidos e acho que não mudou hoje em dia os Estados Unidos não conhecem um grande debate sobre o discurso e acho que há dois três razões por isso o primeiro é que há uma divisão nos Estados Unidos muito forte entre centros socials e humanidades e para as cidades socials é impossível citar as figuras das humanidades e as figuras que introduziram o conceito do discurso como Foucault é claramente uma figura das humanidades e nas essências sociais não era possível utilizar essas referências é uma coisa que é uma coisa que muito diferente na Europa e na Alemanha e na França também há muito mais mais entre as disciplinas e não há uma grande tão forte entre as ciências sociais e humanidades e outra coisa por que não há um conceito de discurso nos Estados Unidos é que a lingüística nos Estados Unidos já é um campo em ciências sociais e é dizer que nos Estados Unidos a lingüística começou desde o princípio há 120 anos com Franz Boas como uma ciência social como por exemplo a sociolingüística a antropologia lingüística e acho que a popularidade o éxito da etiqueta do discurso na Europa é débito a orientação filológica da lingüística na Europa e a lingüística na Europa sempre estava nas humanidades nas faculdades de letras e sobretudo na Alemanha e na França na Inglaterra é diferente não é totalmente a mesma coisa e o éxito do discurso creo que é débito a evolução de muitos linguistas desde os anos 70 até as ciências sociais se han dado cuenta dos límites da lingüística pura da teoria lingüística Chomsky etc e e han empezado interessar nas questões as perguntas sociais políticas históricas e é uma situação muito diferente nos Estados Unidos então então começaram meu doutorado com Dominique Magno e me gostou muito porque era o único linguista que conhecia na França que se interessava em Foucault e o que visto no momento há 20 anos nos anos 2000 que na França o momento da teoria francesa foi acabado e o momento crítico e o de os anos 60 e 70 já não existia e por exemplo Peixot se suicidou e as grandes perguntas críticas do análise crítico do discurso em França haviam desaparecido um pouco e é uma coisa que eu sinto porque eu acho que é muito importante e então com Dominique podia trabalhar sobre essas perguntas e o que Dominique fazia articular uma visão histórica do contexto institucional do discurso histórico social com a pragmática e com Dominique descobriu a dimensão pragmática do discurso que no existia e para mim era um descobriu e é o momento quando entrou na linguística e por suposto o conceito do discurso na França era estabilizado existia um campo um subcampo de linguística muito conhecido desde os anos 70 e havia postos e revistas e publicações e tudo e um debate na linguística e para mim é muito importante para interessar-me neste campo e enquanto na Alemanha havia um debate sobre o discurso muito caótico com muitas referências e orientações diferentes na França era muito mais organizado em torno ao subcampo linguístico e então o que aprendeu na França é uma práctica muito analítica trabalhar sobre os textos sobre o escrito e é uma coisa que normalmente não se sabe as grandes teorias de Foucault de Peixeira são traduzidas mas a prática analítica não é nas interações em conhecimentos dos atores que não são traduzidas e para a tradição francesa é muito importante a opacidade do material linguístico não sei se passa em espanhol a ideia é que os textos não têm um sentido escondido que temos que revelar mas os textos tem que conquistá-los e há uma resistência à construção do sentido que não é natural escondido no texto e a pergunta é como dar-se conta dos mecanismos dos recursos das formas que nos permitem construir o sentido e é e é a maneira de ver o problema totalmente contrário da maneira humana que começa com o sentido e para entender e então há discussões em torno de uma mesa no grupo de investigação enquanto em França é o universitário solitário que construiu modelos analíticos e é um trabalho muito diferente em dar-se conta de textos de práticas discursivas etc. e é uma coisa que me tem muito fascinado e eu comecei a traduzir as coisas em alemão e em outros idiomas e tentaram introduzir a pragmática iniciativa é a versão francesa de a pragmática com de a linguística de a inunciação em alemão e então em inglês e não sei se 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 logrou mas é uma coisa que me parecia muito importante porque normalmente estamos em burbujas epistemológicas com algumas práticas tácitas que são normales para nós e não vemos como é limitado para os padrões culturales e as costumbras culturales e queria quebrar um pouco as fronteras entre essas tradições epistemológicas epistemológicas então chego a Inglaterra porque normalmente queria entrar a França e havia empezado minha carreira de universitário em Alemanha e no final por as razões que não entendia encontrou um posto na Inglaterra e come como professor de discurso na Inglaterra que para mim era genial a etiqueta que me era muito importante na descrição de meu posto era uma coisa impossível na Alemanha e é por isso que disse claro que faço sem saber muito sobre Inglaterra que é um país muito diferente dos estados unidos conheciam muito bem os Estados Unidos mas Inglaterra não nada e o sistema acadêmico também é bastante diferente e imitamente me convertido em um analista crítico do discurso porque meus colegas em Inglaterra me vindo e uma criatura um pouco rara com um acento um pouco exótico e como parecia bastante social era claro que eu crítico e é por isso que há uma nova categoria uma nova etiqueta que se criou e agora sou não somente um analista crítico do discurso mas também um linguista porque foi também um mudança de disciplinaria na Alemanha tinha um posto de sociologia e na Inglaterra tenho um posto de linguística e é por isso que para todos os alemães é muito claro que sou sociólogo e não há nenhum linguista que me considera como um interlocutor verdadeiro e na Inglaterra não há nenhum sociólogo que quer falar comigo porque não sou qualificado e em frente são os dois um pouco e é uma coisa que me fez pensar muito sobre o papel das etiquetas no nosso mundo são etiquetas que filtram que estruturan os discursos as interacciones que temos sobre as ideias e é uma coisa que é muito forte porque se tiver a falsa etiqueta a gente não vai começar com o discurso contigo e é uma coisa que é muito forte em nos os e é muito difícil para evitar e é uma das perguntas centrales sobre que trabalho a força social das etiquetas das categorias sociais nos discursos e em particular nos discursos acadêmicos e é uma das coisas que é estudiado de maneira sistemática a práctica de categorizar aos universitários e creo que é uma coisa que nos permite reflexionar nos limites das ideias puras abstractas que por supuesto queremos producir novas ideias de tudo e a verdade é muito importante mas há uma paz social que é muito importante também em nossas prácticas discursivas de universitários fazemos muitas coisas muito sociais como por exemplo isto criar as fronteras e as proximidades através das categorias e é uma coisa que me fascina muito vou dizer não muito mais vou agradecer que de meu trabalho e há muitos aspectos para estudiar a subjetividade como desafio como problema em em discursos acadêmicos em contextos sociais de desigualdade há duas coisas que são importantes não sei se publicou as coisas sobre isso mas acho que agora é o momento para dizer a primeira coisa a questão da tradução dos conceitos porque o que me me sorprende cada vez quando é difícil falar das coisas entre idiomas diferentes diferentes idiomas e em particular na linguística e eu trabalho no meu livro sobre o análise do discurso post-structuralista sobre a pragmática inociativa e era para traduzir a visão teórica epistemológica e analítica também de certo tipo francês de fazer a linguística em outros idiomas e é impossível é impossível traduzir os conceitos e a linguística tem um limite muito importante que é normalmente para fazer a linguística você faz em um idioma e é um grande grande problema porque pode dizer apenas as coisas em este idioma e não em outros e a tradução de um conceito como inocência por exemplo em idiomas que não são latins é impossível e tem que aprender o idioma para entender a disciplina e é por isso que a única solução que eu é evitar evitar os conceitos e simplesmente utilizar as palavras mais básicas sem oscuridades e nada a segunda coisa que quero dizer me dou conta e é uma coisa que nos olvidamos a minuto os sistemas acadêmicos em que trabalhamos porque há práticas e estruturas em nossos sistemas acadêmicos que normalmente não são problematizados que são muito diferentes e é muito importante para entender como fazemos o análise do discurso em países diferentes porque não é somente uma diferença de idioma mas também uma diferença de práticas sociais nos sistemas acadêmicos e vou dizer só uma coisa sobre a maneira de organizar os sistemas a investigação do sentido social que eu fiz no início dos estudos é impossível fazer abstracção desse sistema em que trabalhava e acho que em França por exemplo onde tinha meu doutorado é um sistema muito diferente em França existe um corpo nacional de ensinantes que que tem um status um estado que são funcionários e então todos os acadêmicos que são reconhecidos têm um estado de funcionário com permanência total segurança total e não há famílias como na Alemanha entre o senhor e o junior e é um sistema muito mais institucional com um grande corpo de ensinantes e a ideia que o sentido é também uma coisa muito que é uma coisa que é mais típica para o mundo latim francês espanhol também pode ser que tem que ver com a tradição católica também não sei mas claro que a práctica está estabelecida em estruturas bastante institucionales com uma estabilidade também e não nos permite discutir no sentido nos textos em torno da mesa e é muito importante de domenique uma vez me 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 de manera muy clara sabes johannes lo que veo en alemanha es 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 denso que que se pasa en alemania no no sé los estudiantes en los cursos que quedaron en bocon me param de perguntar, de fazer as perguntas todo o tempo. E se me deixaram deixar de dizer as coisas como são correctas, em três minutos eu teria clarificado tudo. E é uma ideia muito mais francesa que não é possível em Alemanha, onde você tem um intercâmbio igual, não sei, mas uma negociação do sentido que é muito menos frontal, pedagógico. E são coisas como essas que são muito importantes, que nunca lêes e veis nos textos, nos handbooks e nas introduções, e acho que é muito importante. E poderia dizer também coisas sobre o Reino Unido e Estados Unidos, que são sistemas ainda muito mais diferentes, e não sei se continua um pouco ou se nos paramos. Queria perguntar se te sientes mais identificado com a filosofia e epistemologia francesa, sobre o post-estruturalismo, no qual você fala sobre Lacan, Soler, Derrida, Foucault, um livro que está publicado em francês e em inglês, parece-se, me parece. Você tem traduzido? Não, nós temos, juntos, com traduzidores. É impossível fazer as traduzções de si mesmas, e é impossível também fazer traduzções de outros, e é por isso que são coisas a dois ou três pessoas. É o livro sobre a pragmática iniciativa, e a ideia deste livro é fazer uma... A questão central sempre é... Por suposto, quando produzimos discursos, queríamos transmitir uma ideia, conhecimentos... Nós temos coisas por dizer, claro, mas para analisá-los, é muito claro que não somente temos as ideias, mas há muitas outras coisas também. E o que eu vi, sobretudo na circulação desses textos, que os sentidos que têm esses textos, nos contextos muito diferentes, são muito diferentes, e não há sentido estabeleço que está associado com os textos. E para nós, os acadêmicos, é um problema muito grande, porque normalmente, normalmente, creamos que controlamos o sentido, e temos uma ideia, então, controlamos o que dizemos. E não é verdade. E é o que mostro com o fenômeno do post-estruturalismo, que não está conhecido na França. E há figuras muito conhecidas, como, por exemplo, Derrida, Foucault e Lacan, e nunca, nunca haviam entendido este termo de post-estruturalismo. E é um problema bastante raro, mas claro, o sentido que tem um texto depende também do contexto. E o que eu faço nesse livro sobre o post-estruturalismo, utilizo a pragmática inundativa para mostrar que, inclusive nos textos muito, muito abstractos como esses, sempre há um trabalho social, uma negociação da posição dos sujeitos. E é para analisar como, através do linguagem, se mostra a sujeitividade no contexto social. E é por isso, é um marco analítico que apresento para mostrar que os textos, que se creem muito anti-humanistas de esta época, os estruturalistas são contra o sujeitos, não podem dizer o que querem dizer sem mostrar as sujeitividades. E acho que é uma invidência para avançar com a reflexão sobre a sujeitividade, sem voltar a um humanismo que crê em um sujeito orgânico, que diz o que pensa e essas coisas como assim. E acho que é uma invidência epistemológica e também analítica para mostrar a dimensão social do linguagem. E é um livro bastante técnico, com muitos análises bastante técnicos. E me gostam, e meus pais são matemáticos, para quebrar a ilusão do sentido. E é minha resistência contra o meu fundo alemão. E é para mostrar que o sentido podemos analisá-lo de maneira quase formalista, sem olvidar o sujeito e as práticas sociais também. Não sei, desde o meu fundo, não foi Heidegger o primeiro que disse, nós não falamos, somos falados. Heidegger. Jesus Motto. E o seminário que eu fiz com Fredrick Jameson era sobre Heidegger e Derrida. E era um seminário sobre os desafios de Heidegger e Derrida. E falamos sobre esse problema, sobre esse problema, sobre esse problema, sobre esse problema, etc. Há um ecuador, não sei. E então, depois, volví em Alemanha e queria continuar com Heidegger. E então, o que descobriu? Há um seminário sobre Heidegger e é tão aburrido, com conclusões totalmente diferentes, com o mesmo texto. Então, o que vemos, uma vez de mais, é que os mesmos textos são recebidos de maneira muito, muito diferentes. E são práticas muito humanas em instituições muito históricas, que temos que dar conta. E acho que há Heidegger diferentes. Eu acho que falta muito pouco, temos só 10 minutos para que termine a entrevista. Então, como última pergunta, enquanto eu gostaria de seguir falando contigo, eu gostaria de saber sobre o discurso net da esta associação, da qual você é presidente, e do congresso que terá lugar em Valência. Não sabemos muito bem quando. E me gostaria que nos explicasse um pouco. Claro. Discurso net é uma iniciativa que se criou em anos 2006, 2007, 2008. e começou em Alemanha e começamos a trabalhar juntos, jovens acadêmicos em disciplinas diferentes. Então, trabalhar sobre o discurso nesse tempo não era uma coisa normal. E havia muitos companheiros e colegas que pensavam que estavam um pouco loucos. E o que temos descobrido é que normalmente em nossas disciplinas, quando apresentamos as charlas, sempre há as perguntas um pouco raras, às vezes agressivas. E então, temos descobrido que há pessoas como nós, em todas as disciplinas, e todos juntos estamos muito mais fortes. E podíamos fazer as coisas que nos interessaram e interessaram. E é por isso que o discurso net desde o início era uma coisa para ajudar cada um de maneira muito amigual também. É também uma dimensão muito humana e social que é importante. E temos começado com um projeto que veis aqui. É a Bíblia Roja. A Bíblia Roja é o handbook dos estudos do discurso. E são 1.300 páginas muito grandes que têm tudo sobre o análise do discurso, ok? Não falta nada. E temos quatro capítulos. A primeira são capítulos sobre o discurso em disciplinas diferentes. E temos, acho que 15 disciplinas diferentes com presentações. Então, temos uma parte sobre as teorias em um formato muito teológico. Então, o enfoque interessante é sobre as metodologias e como estudar os objetos empíricos. E é uma coisa que está mais importante para nós, fazer os estudos desse discurso de objetos social e históricos. E é uma coisa que recomendo muito. E é a razão para aprender o alemão, ok? E é... É, desculpa, é difícil por acessar, mas é uma coisa que para o discurso NET foi fundamental ao início. Então, nós avançamos com eventos, nós organizamos eventos em França, na Inglaterra, na Escocia, na Suíça, na Hungria, na Rumania, em muitos países europeus, 30 ou 35, em formatos diferentes, congressos, conferências, pequenos, grandes, também para doctorados. E então, em 2009, nós ordenamos o Discurso NET Congresso Conaled, e era um grande prazer, era fantástico, um novo mundo que se abriu para mim, de outras maneiras. Eu acho que na América Latina vocês conhecem muito mais sobre nós do que é o caso para nós, e, de todos modos, queríamos fazer isso novamente com vocês. Ah, vocês, não? Desculpe, meu espanel é muito, muito básico. E com a pandemia não estamos seguros quando é, normalmente queríamos fazer isso em 2022, mas acho que não é claro hoje. Vamos discutir, né? E temos um grupo de preparação e organização, e vamos enviar a Invitação o antes possível. Então, há também um grupo mixto de espanol e português que temos agora, desde há umas semanas, para preparar entrevistas e charras, como assim. E se vão para o nosso site, analisisdeldiscurso.net, há uma versão de espanol e português também, vão ver os grupos e as atividades, e propongo que... para inscribir e podemos ver juntos e é com um grande prazer trabalhar agora com vocês com a pandemia temos oportunidades novas como assim agora com a pantalla e podemos fazer coisas juntos e espero que o congresso de discurso na letra que vamos a fazer em 23 22 24 de seguro a pergunta é quando e claro se seria em valência em españa e espero que estem nombrados muito obrigada muito obrigada bem então agradecer ao professor johannes and muller por ter compartilhado aqui conosco então vamos para uma pergunta porque como temos uma hora acho que vai ser importante falar sobre ela uma pergunta temos duas e não sei se existe agora em espanhol provavelmente viviane e zengi pergunta quais são as mais fortes contribuições que o análise do discurso crítico é o análise do discurso latino-americano atraído para os países do norte em sua opinião é uma pergunta eu acho que o que eu vejo na letra é o trabalho acerca da pobreza que me parece muito importante o que eu vejo na letra é um uma grande não sei como dizer em problemas reales locales também e uma tradução de esses problemas em problemas científicos e eu acho que esta maneira que é uma maneira que não é somente intelectual é também nas práticas cotidianas nas instituições e eu acho que é muito importante para nós mostrar a riqueza que temos nos países diferentes e nos discurso de norte-americanos e europeus o que se passa a menudo é uma abstracção falsa de uma universidade que não reconhece a riqueza dos conhecimentos locais e o que eu vejo é uma maneira de trabalhar sobre problemas locais que espero que seja reconhecido em discurso de vários discursos do mundo bem, tem outra pergunta me escuta? sim, sim, claro me escuta bem? bem, então tem outra pergunta de Mercedes Duarte em que o modelo segundo o qual não existem sentidos ocultos no lenguagem como se plantearia o analista o problema da construção de sentido entre os falantes e os textos? então a pergunta em português como é que ficaria, como é que se apresentaria para um analista o problema da construção de sentido ou de sentidos entre os falantes nos textos Mercedes perguntou isso em relação ao que o professor fala sobre os sentidos ocultos é uma pergunta sobre a prática analítica ou sobre a teoria? aqui, aqui, não há uma definição ou uma especificação então eu acho que você pode escolher o que quer falar de o que quer falar porque para mim é o desafio empírico, metodológico que temos cada vez que tentamos fazer análises, estudios concretos não há recerto, não há uma regla para responder aqui e acho que cada objeto, cada pergunta temos que articulá-los com outras coisas, as episologias de maneira nova e para ver o vínculo ou a conexão entre os falantes e os textos não podemos dar uma resposta geral depende da construção da investigação e do design de pesquisa que proponemos e não há só uma resposta é uma resposta um pouco decepcionada não me entendo perdão, estava bloqueado obrigado, Dr. Johannes Daniel Müller espero que as perguntas tenham contestado foi um honor, uma grande entrevista e agora digo em português para a gente porque próximo encontro nós conversaremos com a professora doutora Cordelia Oliveira da Universidade de Brasília e aqui eu me despeço e duas palavras finais para a professora minha querida companheira Ana Laura para que encerre excelente conversa, excelente entrevista com o Dr. Johannes Daniel Müller muitas gracias Dr. Daniel Müller Muito obrigado, Joane Ha sido realmente um prazer o tempo ha volado como sempre e, bueno, quedamos em contato esperamos tener-lhe outra vez com nós aqui na LED e muitas gracias Muito obrigado, Jaciné e muitas gracias, Ana Laura foi um grande placer um abraço um abraço então, próximas, daqui a 15 dias a entrevista é com a doutora Cordelia Oliveira da Universidade de Brasília então, voltamos a nos encontrar agora em dezembro então, fiquem bem cuidem-se e tchau, tchau